Foi covardia, foi covardia O que você falou de mim E quem me contou sentiu Naquilo que ouviu Uma tremenda ingratidão Foi covardia Foi lama solta pelo chão Foi covardia Foi covardia O que você falou de mim E quem me contou sentiu Naquilo que ouviu Uma tremenda ingratidão Foi covardia Foi lama solta pelo chão Inveja e falsidade Soma maldade E faz o bom ficar ruim Leva a paz da terra Promove a guerra, o desamor e a traição Vai acontecer Se arrepender, viver sonhando com perdão Vai acontecer Se arrepender, viver sonhando com perdão Mais uma passada agora Foi covardia Tá lindo, lindo O que você falou de mim Nossa Senhora E quem me contou sentiu Naquilo que ouviu Uma tremenda ingratidão Foi covardia Foi lama solta pelo chão Eu sozinho Inveja e falsidade Inveja e falsidade Soma maldade E faz o bom ficar ruim Leva a paz da terra Promove a guerra, o desamor e a traição Vai acontecer Se arrepender, viver sonhando com perdão Chega todo mundo comigo Vai acontecer Se arrepender, viver sonhando com perdão Vai acontecer Se arrepender, viver sonhando com perdão Vai acontecer Se arrepender, viver sonhando com perdão Vai acontecer Vai acontecer Vai acontecer Chorei Chorei Não foi pouco que chorei Muitas noites eu passei Que nem um louco a rolar na cama de terra e no chão Sofri, só Deus sabe o que sofri E depois de tanto tempo percebi O quanto me valeu essa lição E depois de tanto tempo percebi O quanto me valeu essa lição Amor, é do jeito que eu faço agora Pago na hora, fico leve e vou embora Coração não tem mais de sabor, não tem E assim nada me prende a ninguém, ninguém, ninguém E assim nada me prende a ninguém, eu chorei, chorei Não foi pouco que chorei Muitas noites eu passei Que nem um louco a rolar na cama de terra e no chão Sofri, só Deus sabe o que sofri E depois de tanto tempo percebi O quanto me valeu essa lição E depois de tanto tempo percebi O quanto me valeu essa lição Amor, é do jeito que eu faço agora Pago na hora, fico leve e vou embora Coração não tem mais de sabor, não tem E assim nada me prende a ninguém, ninguém, ninguém E assim nada me prende a ninguém E assim nada me prende a ninguém E assim nada me prende a ninguém Você contou história maravilhosa Acreditei Saudosa memória No que transei, transei Não vai dar mais pra mim Nem tem sabor Amor assim Não vai dar mais pra mim Nem tem sabor Amor assim A segunda é comigo Entender é importante Feito por necessidade O prazer fica distante Na realidade O prender dá de sabor Mais uma verdade Cada vez ganha mais cor Todo amor tem sua história Nem toda história Nem toda história tem amor Nem toda história tem amor Você contou Você contou história maravilhosa 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 Acreditei Nossa senhora, gente Salvosa Memória Beleza Do que transei, transei Não vai dar mais pra mim Não vai dar mais pra mim Nem tem sabor Amor assim Vou chegar agora Vou chegar agora Entender é importante Você contou Você contou Você contou História Maravilhosa Maravilhosa Acreditei Isso é do Guadalupe, hein Salvosa Memória O que transei, transei Não vai dar mais pra mim Nem tem sabor Amor assim Não vai dar mais pra mim Nem tem sabor Amor assim Entender é importante Feito por necessidade O prazer fica distante Na realidade O prender dá de sabor Mais uma verdade Cada vez ganha mais cor Todo amor tem sua história Ali Ju Em toda história tem amor Quem não teve isso aí? Todo amor tem sua história Nossa senhora Em toda história tem amor Ali Dadá Todo amor tem sua história Em toda história tem amor Ali Marcelinho Todo amor tem sua história Todo amor tem sua história Ai meu Deus Gol Os celos da corrente dos palmares Que fazem sofrer milhões de corações Eu quero ver A mordaça cair no chão Forte grita e pua no ar Liberdade na imensidão Eu quero ver A bandeira do sim vencer ou não E a flor da verdade Desabrochar no jardim de cada coração Eu quero ver o mar Tragar que fez a dor Ver a luz do horizonte Refletindo na areia Acender a bandeira Sem distinção de cor Ver a luz do horizonte Refletindo na areia Acender a bandeira Sem distinção de cor Eu quero ver Eu quero ver Um dia realmente se quebrarem Os celos da corrente dos palmares Que fazem sofrer milhões de corações Eu quero ver Eu quero ver A mordaça cair no chão Forte grita e pua no ar Liberdade na imensidão Eu quero ver A bandeira do sim vencer ou não E a flor da verdade Desabrochar no jardim de cada coração Eu quero ver Eu quero ver O mar Tragar que fez A dor Ver a luz do horizonte Refletindo na areia Acender a bandeira Sem distinção de cor Ver a luz do horizonte Refletindo na areia Acender a bandeira Sem distinção de cor Liberdade 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 Liberdade